Porque antes da gente começar a falar de tudo com o Marcelo, é porque ontem teve a primeira rodada do Libertadores, né? Só pra... que assim, as tredas dos brasileiros foi bem mais ou menos. Você acompanhou ontem lá a derrota do Corinthians, o Flamengo, a parte do Atlético Paranaense também, né? Gritou uns caçapas meio tristes. Putz, foi, né? Ó, o Smred não dá, né? Primeiro que não devia ter um time com esse nome, com todo respeito. Parece o nome de pilha. Exato. É muito ruim, né? Você tá pra falar rápido no rádio horrível. Mas esses caras, eles têm mania disso, porque tem o The Strongest também, né? É, tem uma influência americana lá, muito forte, né? Cara, eu acho que dentro do que a gente tinha pros brasileiros numa primeira rodada, o Palmeiras ainda vai jogar hoje, né? A gente vai fazer o jogo lá na Band News. Tirando o Corinthians, acho que o Corinthians ninguém esperava que fosse perder daquele jeito. Eu imaginava o empate, porque lá em cima... Eu não tô te entendendo, então tu esperava que o Flamengo fosse perder. Não, não, eu acho que tá normal, entendeu? Entendeu? Assim, o Flamengo devia ganhar o jogo. O Atlético Paranaense, eu tenho dúvidas ainda, porque eu gosto do time, mas não gosto do técnico. Acho que o Atlético merece algo mais firme, entendeu? Como treinador. Concordo também. Então eu quero esperar um pouquinho mais. A gente acompanhou de perto o Paranaense, a gente fez pela N Sports alguns jogos. Mas ali era o time da base e tal, né? Então eu acho que fora o Corinthians, foi tudo normal. Assim, é começo, é estreia, é fora de casa. Nenhum jogo é simples numa situação dessa, né? A gente tem que ver daqui pra frente. Eu acho que o Palmeiras hoje vai ganhar o jogo, não é possível. Mas tu assistindo o jogo do Corinthians e narrando, o que você achou do desempenho do Corinthians? Tu acha que foi o Always Ready que foi melhor? Ou o Corinthians que vacilou? Eu vou te falar, eu narro futebol desde 2004, eu nunca vi o Corinthians jogar tão mal no Libertadores. Nunca vi. O time não existiu. E tem a questão física, sim. Eu até falava no ar lá na Band News FM, que no finalzinho do primeiro tempo teve uma imagem do William, na ponta esquerda ali, já buscando ar e tal. Então ele já estava morto com 40 do primeiro tempo. E é um time que sabia que ia jogar na altitude, né? Isso, entendeu? A altitude é pra todo mundo, mas assim, a gente sabe que o Corinthians tem problemas físicos, que os caras são tiozões já, muitos deles e tal. Mas, cara, não propor nada. O goleiro deles não fez uma defesa. Teve duas saídas de gol lá, de corte pra escanteio e mais nada. Eu acho que o Vitor Pereira escalou errado o time, mudou errado. O Adson, que estava legal correndo, ele vai lá e tira. O Paulinho, que não estava jogando nada, ele deixa até o final. Então eu acho que faltou um pouco de entendimento do técnico, por não ter experiência daqui, e principalmente dos caras de falar, meu, é o Always Ready, é o, sei lá, 15 de novembro de Campo Bom, mas, cara, é a 3.200. Vamos jogar pra pelo menos levar um ponto. Porque complicou, né? Todo mundo vai ganhar dos caras lá, você vai ver. O Corinthians não ganhou. É, eu concordo. Eu acho que, assim, esse lance da altitude, é como você falou, o Vitor Pereira, ele nunca teve esse problema, né? Não, só talvez pra esquiar lá nos Alpes, talvez. Cara, mas também teve, a gente viu a substituir, o Fagner não pôde jogar, não lembro qual motivo, eu acho que tá lesionado. Lesionado e tal. E aí, eu acho que isso foi uma das coisas que o Corinthians mais sentiu, né? Porque o lateral que substituiu lá, o João Paulo, se não me engano, né? João Pedro. João Pedro, isso. Nossa Senhora, foram muitos erros sequenciais no pênalti, né? Até o pênalti, né? Foi a bola nas costas, foi o não-correr, foi o não-combate, foi o pênalti, foi tudo em um lance só. E aí, nem um minuto do segundo tempo, quando a gente tomou 2x0, já não tinha muito gás pra correr atrás do jogo, aí aquilo ali acabou com o time, né? Mas sabe que eu trabalhei com o Oswaldo Pascoal, né? Que hoje tá na ESPN, trabalhei na Rádio Globo. E ele tinha uma frase, ele tem frases sensacionais, e uma delas é essa, você não pode ter jogado ao ruim no seu time, porque uma hora você vai precisar pôr ele pra jogar. Isso. E o João Pedro é isso, cara, assim, com todo respeito e tudo, né? Mas ele não tem condição de jogar no Corinthians. Ele, todo mundo sabia, quem contratou devia saber. E precisou do cara num jogo importante, e ele não deu conta. Ele tomou uma bola nas costas que não dá, que não existe. E ali no segundo gol, o time tinha acabado de fazer alterações, né? E o time tava se arrumando ainda, Igor, em campo, quando saiu o gol. Foi com 20 segundos. Então ninguém sabia direito quem ia dar o combate, quem ia ficar na sobra, quem... E aí o cara caiu na cara do gol e fez o gol, entendeu? É a famosa cagada, como a gente fala no português, claro, né? Então aí o jogo já foi pro Vinagre, mas assim, o Corinthians não pode ter um lateral direito reserva do Fagner, que é um cara que daqui a pouco vai entrar numa descendente, que o tempo passa pra todo mundo. Não pode ter um cara do nível do João Pedro. Não é possível que na base do Corinthians não tenha um lateral menor do que ele. Não é possível.